Galera vejam só que vídeo mais impressionante, realmente esse vídeo deveria ganhar um Oscar, pois vocês não vão acreditar o que vai acontecer nesse vídeo, mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Então galera durante uma forte chuva a rua ficou inundada e esse cachorrinho aí da imagem ficou isolado, porque ele não sabe o que fazer, então de repente aparece um homem, o que vocês acham que esse homem vai fazer? Vai salvar o animal? Vai empurrar o animal? Ou o animal vai lhe morder? Galera vocês vão ficar muito impressionados com o que esse homem e o que vai acontecer logo após ele resgatar esse cachorro. Ele conseguiu resgatar o cachorro galera, mas o mais interessante é o que acontece após o resgate né, como vocês estavam vendo aí no vídeo, o animal estava aí logo na borda dessa calçada que já está quase caindo galera, pois a água está passando e está levando a parte de baixo. E veja só, o homem consegue dar um jeito de abraçar o animal, pois ele é um cachorro grande né, não é um cachorrinho pequeno. No começo ele teve até uma dificuldade, mas graças a Deus ele conseguiu. Bom galera, aqui com a velocidade normal do vídeo, veja só o que vai acontecer após o homem conseguir salvar esse animalzinho, vocês não vão acreditar, parece algo, uma cena de filme. Então ele consegue aí levantar o animal, pois o animal estava com muito medo e veja só galera, não foi questão de segundo para a calçada cair. Então esse homem está de parabéns, pois com certeza se ele não tivesse salvado a vida desse animal, ele seria morto, pois seria levado pela enxurrada. E com certeza né galera, porque a situação aí está muito feia, ele não iria conseguir resistir o bastante contra essa enxurrada. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, você não paga nada por isso, é grátis. E também ativando o sininho das notificações, você receberá todos os nossos vídeos novos. Obrigado a todos e valeu. Obrigado.